Música Eu não sei mais o que você, sem uma presença, não sei o seu, eu não existe que valente em cima de mim. Música Único, tu és o único, me comparável é minha vida. Eu não sei mais o que você, sem uma presença, não sei o que você, sem uma presença, não sei o que você, sem uma presença. Música Eu não sei mais o que você, sem uma presença, não sei o que você, não existe que valente em cima de mim. Música 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 Música